OUÇO A TERRA OUÇO A FUOR MAS AINDA AGUARDO UM AR DE AMOR SÓ QUEM SE ENTREGOU COM TANTA FÉ VOTANDO O GRÃO DA VIDA NESSE CHÃO VAI SOBREVIVIR DEPOIS DA DOR PRA TER SEU COMPO, SUA UMA E CORAÇÃO SINTO A TERRA SUFOCAR DE TANTO CALOR ÁGUA PURA SE ACABAR E NA FONTE DO PRAZER NÃO MAIS ROLAR TE OFEREÇO ENTÃO O MEU MAR DE AMOR SÓ QUEM SE ENTREGOU COM TANTA FÉ PLANTANDO O GRÃO DA VIDA NESSE CHÃO VAI SOBREVIVIR DEPOIS DA DOR PRA TER SEU COMPO, SUA UMA E CORAÇÃO ELA ETERRA FEITA SÓ PRA MIM ME FEZ HOMEM ME SERVIU E o seu corpo é meu jardim, meu lugar Só quem se entregou com tanta fé Botando o grão da vida nesse chão Vai sobreviver depois da dor Pra ter seu corpo, sua alma e coração Só quem se entregou com tanta fé Botando o grão da vida nesse chão Vai sobreviver depois da dor Pra ter seu corpo, sua alma e coração Só quem se entregou com tanta fé Botando o grão da vida nesse chão Vai sobreviver depois da dor Pra ter seu corpo, sua alma e coração Ouça a terra me avisa Que o sonho acabou Ouça a terra me avisa Ouça a terra me avisa